Manhã de segunda-feira, liberação de recursos para o município de Fazenda Rio Grande. O prefeito Márcio Wozniak esteve reunido até instantes atrás com o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o Ratinho Júnior, com o governador Beto Richa. E dessa conversa aqui, prefeitos 700 mil reais que estão indo para a Fazenda Rio Grande agora? É, Márcio. Estamos muito felizes, mais uma vez, nessa manhã de segunda-feira, aqui no Palácio Iguaçu, recebendo as mãos do nosso governador recursos para a pavimentação em Fazenda Rio Grande. Então, eu fico muito feliz, cada vez que toca o telefone, Márcio, pode vir até o Palácio Iguaçu, que o governador vai entregar benefícios para alguns municípios do estado do Paraná e Fazenda Rio Grande foi contemplado. E vocês são testemunha disso, Márcio, o grande investimento que o governo do estado do Paraná fez em nosso município nos últimos anos. E não é diferente, com toda a crise que vive o nosso Brasil, com as dificuldades, de todas as famílias que vêm enfrentando em honrar seus compromissos, mas o governo do Paraná continua sendo parceiro dos municípios e de Fazenda Rio Grande. E hoje aqui, anunciando aí a pavimentação da rua Angico e da rua Marmeleiro, ambas do bairro Eucaliptos, que vai trazer desenvolvimento e qualidade de vida para as pessoas que ali moram e trabalham. O senhor falava com relação ali ao bairro Eucaliptos, o bairro ali que está praticamente todo já pavimentado? É, praticamente 100% pavimentado. São poucas ruas ainda que faltam pavimentar. E essa rua Angico era um sonho de bastante tempo da população. Uma rua que tem suas dificuldades, por causa que o solo dela é muito estável. A Sanepar fez um trabalho recentemente de toda a parte de ligação ali, de saneamento básico, boa, importante, feito ali. E agora vai chegar a pavimentação. Então, acho que aquela população, a comunidade ali está muito feliz. E também a rua Marmeleiro, que é acesso, tanto dentro da área central de Fazenda Rio Grande, ao bairro Pátria Minha. Onde abriga algumas empresas ali, canal de ligação, onde passa o transporte coletivo, bastante poeira ali. E agora está aqui. É confirmado, a gente vai dar a ordem de serviço nos próximos dias lá em Fazenda Rio Grande. Mas sempre enaltecendo, que é a qualidade de vida chegando junto aos nossos moradores, aos nossos empresários, para que continuem produzindo riquezas para o nosso município, dando qualidade às pessoas que ali moram e lá vivem. Então, esse foi o prefeito Márcio Vozinha, aqui de Fazenda Rio Grande, aqui no Palácio Iguaçu, buscando recursos para o município. Obrigado. 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 Obrigado.